Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Deve na Estrada. Sejam bem-vindos a mais um Deve na Estrada. Hoje eu estou aqui com dois convidados aqui nessa mesa redonda para discutirmos um tema muito interessante, né? Principalmente para quem trabalha aí com tecnologia, que é sobre certificações, né? No geral, assim. Deixa eu apresentar os convidados aqui antes de a gente entrar nessa discussão. Estou aqui com o Luiz Lula. Opa, eu fiquei em dúvida se eu estava mesmo, Edu, porque a mesa aqui é quadrada, cara, mas... Piaguinha ruim, né, para começar. Não, não, eu curti, eu curti, eu achei uma boa. Já entrou no clima do Deve na Estrada, cara, é isso. Eu estou também com o Daniel, que eu falei o sobrenome há 10 segundos atrás e já esqueci, cara, olha só. Edu, é Daniel Canez, na verdade. Boa, boa. Eu trabalho na K21, sou a Jail Coach, sou agilista por paixão, desde 2012, mais ou menos. Minha maior experiência é como Scrum Master e estou aí para trocar uma ideia com o Edu e com o Lula. Boa. Muito bom. Lula, que quiser apresentar também, talvez alguém que não tenha ouvido os outros episódios? É, no episódio que eu gravei, eu falei um pouco ligado ao tema do episódio, então nesse eu também vou falar. Então eu sou o Lula, CSM, CSPO, KMP... Não, brincadeira, não vou falar minhas certificações, não. Não, eu sou o Lula, sou a Jail Coach na K21, trabalho com o Daniel também e eu vou apresentar meu histórico de certificações que eu queria ter, né? Então no começo eu queria ter alguma certificação em desenvolvimento de software e eu resolvi não investir, aí depois eu queria ter uma certificação em gerenciamento de projetos, aí resolvi não investir, aí depois eu queria ter uma certificação em agilidade, aí eu investi e agora eu desisti de certificações. Então esse sou eu. Muito bom, muito bom. Aí já começamos aí já, né, com a polêmica do episódio aí, né? Bom, fiquem com a gente aí que já depois do nosso muralzinho a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, beleza? E agora nós vamos para os Recadeira, né, brincadeira. É fim e começo de ano, ó o IPVA chegando. Chegou o IPVA, chegou o IPTU e olha quem continua aqui com vocês, o Devin na Estrada, né, Ramon? Continua, exatamente. E sabe o que continua também? Os nossos recadinhos, Edu. Ah, com certeza. E quem continua também? Os nossos patrocinadores, Ramon, olha só. Obviamente, esses patrocinadores maravilhosos que moram nos nossos corações. Pois é, cara. Se você está procurando um trampo novo ou se você, empresa, está procurando um candidato ideal para contratar na sua empresa aí de tecnologia, temos aqui a Revelo, está com a gente aqui desde o começo desse projeto. Uma empresa muito legal, com uma metodologia muito bacana. Então, de novo, se você está procurando uma colocação ou uma recolocação, ou se você, empresa, está procurando a contratação de um profissional, acessa lá a Revelo, revelo.com.br, que você vai conseguir, eu tenho certeza. E se você está afim de surfar no hype das startups, está afim de arranjar um trepo naquela startup bacanuda, a plataforma de vaga do Cubo, a Cubo Networks, tem um monte de vaga legal para startups das mais diversas e mais bacanas possíveis. Então, acessa lá, cubo.network.jobs, que você vai achar a sua startup maneira com certeza. Também tem a galera dos Stickers Debs, que fazem os nossos stickers maneiríssimos. E, além dos nossos stickers, tem um monte de stickers legal lá no site deles, um monte de coisa bacana. Tem tudo que você puder imaginar, tem Git, tem o nosso querido PHP, tem de tudo, tem de tudo. Entra lá no site. E ainda temos um cupom valendo, hein? Um cupom DEVNAESTRADA, para você fazer suas compras lá e ganhar 15% de desconto. Olha só que maravilha, ainda está rolando. Então, entra lá no site dos Stickers Debs, que estão sempre aí no post, e compra o seu sticker maravilhoso. E olha só, para você que quer aprender sobre edição de vídeo, motion e está interessado nessa área, a Alura tem muitos cursos bem legais e o Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. Pois é, na Alura a gente não tem só curso de programação e design. A gente está bem forte nisso de motion design e edição de vídeo, inclusive com os cursos do Gaveta, curso para você editar o seu próprio vídeo, não só no YouTube, algo bem profissional, para usar como propaganda e renderização e efeitos especiais. Então está bem completa essa formação de motion design. Vamos deixar aí o link no DEVNAESTRADA, para quem quer conhecer um pouco mais. E é isso aí, olha. Você que ficou interessado, entra no link da descrição, alura.com.br. Bom, voltando aqui ao nosso episódio, né? Então, olha, eu acho que alguém uma vez comentou, mandou um e-mail para a gente, pedindo para falar sobre esse assunto, né? Sobre certificação, se a gente achava que era importante ou não. Isso lá no comecinho, acho que do DEVNAESTRADA. Acho que estava também no meio de outro tema bem polêmico, né? Que é a regulamentação da carreira de TI, assim, né? Que também é outro tema que algumas pessoas às vezes puxam meio que juntos. Claro que não são atrelados, mas algumas pessoas até estavam comentando, numa época que esse papo estava mais forte, sobre essa possibilidade de atrelar as duas coisas, né? De, ah, beleza. Se você quer ser um profissional em tecnologia, uma profissional, você precisa participar de algum curso, fazer algum curso ou tirar alguma certificação, né? Agora, tirando esse viés, assim, dessa outra discussão, como é que vocês veem, assim, no geral, assim, para a gente fazer um primeiro overview, assim, né? Do tema que a gente vai discutir hoje, né? O lance de certificação, né? Acho que é até bom dar um contexto para a galera que está ouvindo a gente, para entender de onde que surgiu isso, até um pouquinho da experiência de vocês em cima do tema, para a galera até falar, pô, beleza, deixa eu me localizar aqui, né? A provocação que você trouxe foi boa, do segundo tema. Aliás, dava um episódio inteiro só para falar sobre educação, né? E prova, e modelo de provas e tudo mais. Não entrando nesse tema, para mim e para o Daniel, para começar a falar, acho que vale a pena a gente falar que não tem como a gente ser totalmente neutro nessa discussão, porque a K21, ela é uma empresa que dá treinamentos certificados, né? Ela é Scrum Lines, pela Linkin Boi Nv, a Linkin Boi Nv 3.0, tem vários treinamentos, então a gente não é completamente imparcial nessa discussão, completamente neutro. Ao mesmo tempo, a K21 é uma empresa que a educação faz parte do negócio dela, né? E a gente discute muito o modelo educacional, tipo, o que é ensinar, o que é aprender, o que comprova, o que é aprender, o que não comprova. A gente discute isso bastante, então acho que essa daí é a base. Ao mesmo tempo, para mim, o que puxa o assunto de certificação não vem de agora, não vem da agilidade, hoje na agilidade estão discutindo bastante, né? A gente está falando aqui porque a gente trabalha bastante com agilidade. Na agilidade falamos bastante de certificação, um assunto bem latente, assim, tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas eu comecei a pensar no assunto de certificação, quando eu lembro que eu era desenvolvedor júnior, e aí, acho que dois desenvolvedores sêniores começaram a discutir se valia mais a pena fazer uma faculdade ou tirar certificação. E eles estavam falando de certificação Microsoft na época, assim. E aí eu fiquei só ouvindo e fiquei pensando, cara, eu estou fazendo faculdade, será que eu fiz cagada? Será que eu devia estar tirando certificação sobre desenvolvimento? E aí eu fiquei com aquela dúvida, e até hoje eu não sei o que teria sido de maior valor para mim naquela época, assim. É interessante essa discussão, né? Porque realmente, cara, eu lembro muito bem desse período do que todo mundo estava correndo para fazer certificação. E acho que principalmente Microsoft, né? E, assim, eu comecei a ser programador, assim, codando para ambiente Microsoft, né? Então, instalava o IS, codava em ASP, sou dessa época aí, né? Então, acho que depois dessa época que começou a vir um .NET, aí que começou a surgir esse papo, né, de certificado. Ah, sou programador .NET, e aí tinha até umas nomenclaturas, cara, que juro que eu não lembro, assim, tipo... Eu não sei se vocês lembram, se vocês têm alguma dessas certificações, mas eu não lembro dos nomes, né? Tinha uma que é MCPD, e eu lembro, agora já vou começar a ver teu qual é a certificação. E tem MCP também, MCP era a mais básica, né? MCP e MC... É, MCP e MCPD tinha que ter umas três certificações juntas, assim. É, e aí parece que eu tinha amigos na época, né, que eram certificados Microsoft, e eu fui perguntar também como é que eram as questões da prova, para ver se eu criava a coragem para fazer a prova, né? As questões eram, você tinha que saber o caminho de determinado feature do Windows, tinha que dar todo o passo a passo da árvore, entendeu? Aí nunca que eu vou gravar isso de cabeça, eu acabei desistindo já de primeiro momento. Dentro do IES entra em tal menu, em tal configuração, em tal campo. Falando de certificação Microsoft, acho que o que eu mais lembro, assim, dessa época, você falou das siglazinhas, né, MCP, MCPD, eu lembro que teve uma época que eu fui viajar, e aí eu fiquei, tipo, sem contato com o telefone, sem contato com o e-mail, sem nada, né? E aí eu saí para viajar, e nenhum amigo meu tinha certificação. Quando eu voltei, era todo mundo MCPD, que é essa certificação que tem que ter três, assim. Tipo, um mês de viagem, voltei, todo mundo certificado, um monte de certificado, assim, tudo junto. Eu falei, como assim todo mundo virou certificado? Eu falei, ah, bom, pelo menos agora, a gente estava com um projeto, na época, eu lembro, que usava a WCF, que era o framework de comunicação da Microsoft, para web services e tal, tudo baseado em SUP, negócio anti-gasta, assim. Eu falei, porra, WCF é difícil para caramba, pelo menos agora, que vocês manjam, são certificados, a gente está salvo, né? Porra, resolveu o nosso dia. Os caras falaram, não, 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 você não está entendendo, cara. Tem um site que se chama Test King, você entra lá no Test King, aí você só tem que decorar as questões. Ele decorou as questões, aí você faz a prova lá. Aí eu falo, ah, cara, não vale de nada, assim, porque eu jogo fora essa certificação, pelo amor de Deus. Eu acho que é válido o exercício, da gente pensar o que motivava, eu acho que a transformação foi bem rápida, assim, das certificações dessa época, Microsoft, PMI, ITIL, para o que a gente está passando hoje. Mas, na época, vamos voltar aí uns 10 anos atrás, no máximo, fazer o exercício, o que nos motivava a tirar uma certificação dessas, né? Basicamente, o que me veio na cabeça, assim, era que a gente queria ganhar mais. Acho que, para dar um salto na carreira, vamos fazer a certificação aqui, que a gente já vai pular na frente de alguns. Eu acho que é muito isso, cara, é muito isso. E eu lembro até que começou a surgir esse mercado de provas respondidas, assim, acho que deve ser isso que vocês estão falando aí mesmo. Mas tinha isso, cara. Pô, era fácil fazer a certificação, né? Você ia lá, olhava o manual lá, as respostas de lá e fazia, de boas, né? Então, acabou se tornando um pouco fútil, assim, né? O motivo, né? E eu acho que o grande problema disso também, não é nem só essa questão, mas as empresas da época comprarem muito isso, até nas vagas eu lembro muito disso, cara. Tinha que ter certificação XPTO para você entrar para uma vaga, né? Então, isso motivou isso a ser mais acelerado entre a galera, buscar isso, né? É, então, é engraçado que o... Assim, esse meu exemplo é um exemplo muito bom para você meter o pau em certificação, né? Ou melhor, para eu, porque eu sou eu que estou dando exemplo. Então, é um contra-exemplo muito bom dos de certificação. O Daniel já trouxe um ponto aqui, que é ganhar mais. Ganhar mais já é um ponto bom. Então, na disputa entre pessoas falando mal e o mercado pagando mais, cara, o mercado pagando mais é o que diz se vai bombar a nossa certificação. E aí eu lembro que quando eu era desenvolvedor, eu olhava assim, putz, se eu quiser algum dia ir para o lado do especialista, eu vou ter que tirar uma certificação técnica. E eu falava, até que ok. E aí eu trabalhava para banco, né? Banco quadradão e tal. E eu falava, se eu quiser ir para a área de gestão, um pouco mais para gestão, eu vou ter que tirar o PMP. Vou ter que virar um... Um Project Management Professional. E aí eu lembro que nenhuma das outras coisas me seduzia. E aí eu ficava em choque. Você fala, putz, vai ser tipo o tempo de escola que você tem que estudar um monte de coisa que você odeia, que você discorda, que você não gosta de decorar a coisa. Aí eu lembro que eu fiquei frustrado. E aí eu cogitei até sair de tecnologia. Eu falei, cara, não vou para nenhum dos dois lados. Esquece. E aí eu acho que contra o mercado não tem o que dizer. Enquanto tiver gente pagando mais e anunciando vaga que exige a certificação, vai ter gente tirando a certificação. Eu acho que é válido um outro exercício também, Lula, bom ponto que tu tocou, é que é meio difícil não falar de certificação, falar de certificação e não falar dos processos de seleção da época para o que é hoje. Antigamente era extremamente focado no técnico. A própria descrição também já descartava se tu não fosse certificado. Exige certificação PMP, exige certificação IT, exige certificação não sei o quê. Então a gente já nem se candidatava porque a gente não tinha certificação. Hoje em dia eu vejo algumas vagas que estão mais focadas no comportamental. Então isso acabou ficando, na minha opinião, acho que em segundo plano, para algumas empresas, não para todas. Sim. Não, exatamente isso eu acho. Acho que o mercado ditou muito isso também, mas claro que teve esse movimento todo. A gente está falando da Microsoft principalmente, acho que dessa época, mas teve outras empresas também nessa pegada. Mas teve um marketing muito direto nessa época dessas grandes empresas para isso rolar, até porque precisava vencer aquelas guerras de linguagem que a gente conhecia antigamente, então de frameworks e de processos também. Acho que sempre houve essa disputa, então as empresas grandes acabavam meio que patrocinando isso, ou no mínimo divulgando isso de forma agressiva para a galera. E acabou meio que o mercado comprando também isso. É, eu acho que entra muito dessa guerra comercial, porque a gente está falando aqui de Microsoft, só que troque por Java, troque por Oracle, troque por Cisco, troque e sei lá. E nessa época, essas empresas, acho que era o que mais rolava, só dependendo do que você mexia, você ia. E aí é interessante, vendo essa evolução, então a gente avaliando a evolução, é interessante a gente ver também o que essas empresas fizeram. Por exemplo, a Microsoft fez, já faz muito, muito tempo, um programa que se chama MVP, que também é um tipo de certificação. Então a galera fala, eu sou um MVP, o Most Valuable Professional. Eu estou falando da Microsoft, que é o que eu já pensei em fazer, na vida. MVP é um negócio que realmente o cara é referência na comunidade, pelo menos os que eu conheço, pessoalmente, os que eu vejo o trabalho. É um cara que é reconhecido na comunidade, o que a gente olha o Java Champion, também é bem reconhecido, os Java Champions, por aí. E aí talvez a gente tenha modelos, modelos de certificação que funcionam e modelos que não funcionam tão bem. Então talvez começar a separar historicamente o que rolou e o que não rolou seria interessante, mas é um movimento que o mercado não faz. O mercado demora muito para fazer isso, porque tem gente que quando está começando a pedir certificação, a vanguarda mesmo, já nem liga mais para isso. Esse cara está começando. E aí vem todo o movimento de mais gente pedindo, mais empresa pedindo. Então tem que entender que esse tempo de mercado, ele é lento. E as empresas que oferecem a certificação vão tentar sempre estar na frente, prevendo o próximo movimento do resto do mercado e tentando sair na frente. Com certeza, cara. E até eu lembro muito bem dessa época que começou a surgirem essas certificações, todas as empresas grandes. Tenho ainda vários amigos de comunidades open source que eram ferrenhos críticos desse movimento todo. E aí ao mesmo tempo, ao passar dos anos, você vê até as próprias comunidades mesmo. Você vê, tem certificações em PHP, em alguns frameworks também, que são organizações que não visam lucro, são orgs mesmo, que dão as linguagens. Então você tem, agora, recentemente saiu um treinamento oficial de Node. Então, cara, é legal. Acho que dá para a gente bater nesse ponto também, de como as coisas, os modelos foram surgindo com base nessas experiências, talvez ruins, vamos dizer assim, dessa época, que a gente teve de exemplos que não funcionaram ou que realmente eram apenas uma badzinha que você conseguia ali com uma prova meio que mais ou menos ali, né? Sair com algum título diferente aí no cargo, né? Você falou até do MVP, aí tem as recentes, né? Os GDS também, né? Do Google, você tem algumas outras iniciativas também, né? Nesse sentido, né? Eu acho que, para quem quer criticar a certificação, para quem quer falar mal, eu acho que vale a pena olhar que movimentos de mercado são bons para a certificação, para não simplesmente meter o pai e falar, pô, pessoal que corre atrás da certificação é uma bosta. Cara, você está falando de qual? E qual que é boa? O que é ruim e o que é bom? Porque, cara, você está falando que o programa do Google aí é ruim ou você está falando que o Microsoft MVP é ruim? Cara, os caras estão puxando praticamente a vanguarda da evolução dos frameworks, sabe? A galera que é MVP puxa a vanguarda da evolução do .NET, puxa a vanguarda da evolução do C Sharp, talvez a vanguarda até da evolução das tecnologias de uma forma geral. Sério, mas você está falando mal disso ou você está falando de alguma outra, porque talvez tenha coisa que valha a pena falar mal, sabe? Hoje no mercado de utilidade é um belo exemplo de coisas que dá, dá para falar bem e coisas que dá para falar mal. E eu acho que hoje é também um tipo de certificação que está bombando. Talvez o PMI esteja meio em choque nos últimos tempos, porque hoje eu vejo que quem tira um PMI não consegue o retorno de mercado que o Daniel falou, cara, eu vou tirar e vou ganhar mais. Eu acho, chute, tá? Chute. Quem investe hoje no PMP não consegue esse retorno fácil. Eu acho que o PMI demorou um pouco para se reinventar. A agilidade veio patrolando, acabou tomando conta de uma fatia de mercado muito grande, teve uma adesão muito rápida. A gente está falando desde menos de 10 anos para uma transformação bastante grande. A trilha, o esforço de estudo do PMI, não estou dizendo que não é importante. Para alguns setores, sim, acredito que seja bastante importante uma certificação PMI, porque ela não é só para TI, ela é para várias áreas, né? Mas o esforço para tirar uma certificação PMP ela é bastante grande. O estudo, as nove áreas de conhecimento, a própria prova também ela é bastante forte. Tem uma câmera te filmando ali. Sério? Tem câmera? Tem. E aí você tem que decorar as fórmulas aí de todas as questões, se não mudou ainda, acredito que 20% das questões não valem nada, isso é um sorteio, você não sabe quais são as questões que não vão valer nada, então, além de você ter um domínio, um conhecimento que eu li, ainda tem que contar com um pouco de sorte também. Então, isso aí eu acho que acaba afastando um pouco a galera de se encorajar a fazer a certificação. Pô, eu lembro que eu tinha uma prova, você me lembrou, eu falo de prova muito rápido, um negócio que eu lembrei da época de técnico, eu acho que eu fazia técnico, telecom, telecomunicações, e eu lembro que teve uma prova, se você acertasse a questão, você ganhava uma, se você errasse, você perdia uma, outra coisa tinha acertado. Caramba. E se você não respondesse, você não ganhava nem perdia. E essa foi a prova que tinha a nota mais baixa, eu tinha menos quatro nas provas, É esse modelo meio antiquado, né, de você tentar medir aprendizado baseado na sua capacidade de memorizar coisas. Com certeza. Porque dá a impressão, assim, quando a gente faz essas provas de que no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, tu não vai ter acesso à internet, você vai estar numa caverna isolada. Não faz muito sentido. E a agilidade vem fomentando a colaboração, a experimentação, e isso acaba gerando um valor para o negócio muito maior do que aquele herói solitário lá que tem certificação três, quatro, cinco níveis, né. É tipo assim, você sabe, sei lá, você sabe expor uma API usando Node? Cara, sei. E sem Stack Overflow? Não, sem Stack Overflow aí não, né, pô? Ah, isso aí é dureza, cara, pô. Só um parêntese falando disso, sem Stack Overflow, hoje em dia a gente está percebendo que várias empresas abriram mão das políticas de bloqueio e de sites. Eu vivi um tempo ali, não vou dizer a minha idade. Só fazer um parêntese que a maioria das empresas que você está de olho, tá? Pode ser, pode ser. Porque, cara, o que deve ter de gente ouvindo aí que está ouvindo no 3G porque não consegue acessar no computador da empresa? É verdade, é verdade. Mas o que eu ia dizer é de empresas que eu trabalhei que você não tinha acesso nem a um fórum, o tempo de internet era limitado também, você só acessava o Globo.com ali por um tempinho, daqui a pouco já... Já corta. Já cortava. Então, algumas empresas já mudaram um pouco o mindset, assim, porque realmente a gente trabalha com tecnologia, logo a gente precisa ter acesso livre à internet e o YouTube hoje não é mais só entretenimento também à educação e acesso à informação. Acho que você trouxe um assunto bom, Daniel. Já vou voltar para a certificação, né? A gente começou a entrar em educação, mas para fechar o assunto da educação e voltar para a certificação, eu acho que esse modelo que a gente está falando do século passado, o modelo mais antigo, ele é muito baseado na teoria X. E aí a gente tem a teoria X e a teoria Y, né? A teoria X é um princípio da administração, estou falando da década de 70, o cara já estava pensando nisso, e a teoria X é uma parte do pressuposto de que todo trabalhador é preguiçoso e ele vai fazer o máximo possível para conseguir ganhar o dinheiro dele no final do mês sem fazer o mínimo esforço que ele conseguir. Então, ele vai tentar hackear o sistema o máximo para conseguir. Isso é muito baseado no trabalhador industrial, que o trabalho não tinha muito sentido, né? O cara só batia, apertava uma porca, o Chaplin ali nos modernos, né? Só aperta o parafuso, aperta uma porca aqui, e o máximo que eu conseguir ficar sem fazer isso é melhor, porque menos esforço e o dinheiro é o mesmo. Essa é a teoria X. A teoria Y já parte do pressuposto de que todo trabalhador tem motivações intrínsecas, motivações internas, muito maior do que as motivações externas, que é dinheiro, bônus. As motivações internas podem ser curiosidade, a maestria que você tem sobre isso, o relacionamento. Então, todas essas motivações são que te movem muito mais do que ser outro tipo de coisa. Outro princípio também, e isso a gente falou do livro do Vinicius Teles no episódio que a gente falou sobre XP lá atrás, o livro do Vinicius Teles é um embasamento muito bom de agilidade. É no mito da linearidade, né? Qual que é o mito da linearidade? Cara, se você trabalhar um dia, você vai produzir uma feature, se você trabalhar dois dias, você vai produzir duas features. Então, se você gastar metade de um dia em um fórum que não tem a ver com trabalho, você basicamente deixou de entregar metade de uma feature. Esse é o princípio da linearidade que trata as pessoas com recursos, né? Que não se aplica ao trabalho do conhecimento. Então, acho que essas empresas, eu falo que é antiquada, não pelo modelo de avaliação, mas pelos princípios que baseiam o modelo de avaliação delas. E aí, se você for ver, tem gente hoje, e aí vê o que eu ouço, né? Por aí. Você vai falar, por exemplo, do CSM, Certified Scrum Master, que é o treinamento que a gente te dá. Aí a pessoa fala, ah, o CSM tem prova, né? Aí fala, tem uma provinha lá, cara, sei lá, o índice de aprovação da K21 é 100%, né? Só não digo que é 100%, que é 99.8%, porque vai que alguém nunca passou, já entra aí nessa títica. Mas é uma provinha só pra constar ali, né? Só pra dizer que tem uma provinha. E os caras falam, pô, por isso que eu não tiro o CSM. É uma provinha só pra constar, eu vou fazer o outro, vou fazer o PMI ACP, por exemplo, que é a certificação ágil do PMI, porque tem uma prova parrodona. Então você vê que o mercado, não só o mercado que contrata, mas o mercado que tira a certificação, também valoriza a prova. Porque a gente foi treinado também no modelo de prova, tem valor, sabe? E aí, fazendo a meia-culpa aqui, né? Trazendo pra mim, e já trazendo pra um ponto positivo desse tipo de situação. Quando eu fui fazer certificação, quando eu fui fazer minha primeira certificação, que foi certificado Scrum Master, então eu não fui pra PMI, não fui pra nada mais técnico, fui fazer certificado Scrum Master porque eu decidi que eu ia trabalhar com agilidade porque era um negócio que tava fazendo bem pra mim, pro meu dia-a-dia, pro meu trabalho, eu tava evoluindo bem com isso. Então a agilidade tava fazendo bem pra mim. E aí eu falei, cara, eu já sou Scrum Master, como que eu consigo garantir que eu vou continuar trabalhando com agilidade? Mesmo que eu saia de onde eu tô trabalhando hoje? Falei, cara, certificação. Então eu vou tirar uma certificação. Entrei lá, tem empresa que oferece certificação. Olhei lá a lixinha de empresa e falei, tem treinamento dessa empresa aqui e vou fazer o deles. E aí eu fiz, por acaso, eu vou fazer o K21. Mas eu lembro que na primeira manhã da certificação, do treinamento, eu fui tipo uma pompa, já sou Scrum Master, já faço isso daqui, já manjo agilidade. E eu lembro que na primeira manhã era o Rafael Sabag, o instrutor, e aí o Sabag fez minha cabeça explodir. E o resto da galera que tava na mesa comigo também começou a trazer umas coisas que eu nunca tinha pensado na vida. E aí eu abaixei minha bola, né? Óbvio que eu não tava expondo essa bola cheia, mas eu abaixei minha bola internamente e larguei mão do papel da certificação e comecei a tentar absorver mais conhecimento tanto do Sabag quanto da galera que tava na mesa. Então, por exemplo, foi nesse treinamento que eu descobri, tipo, eu fui falar com o cara e o cara falava eu trabalho com teste. Aí eu falei, você trabalha com teste? Eu achei que você era desenvolvedor. Ele falou, não, tô mexendo com teste porque agora eu tô usando o JBehave e o JBehave ele conecta automaticamente pro JUnit e ele se escreve nos testes numa linguagem em português estruturada ali ou em inglês estruturado tipo, cucumber assim e tal. Eu falei, e roda sozinho? Ele abre a tela e testa sozinho? Aí ele falou, é? Aí eu falei, nossa! Aí eu falei, eu quero saber mais disso. E tipo, a certificação eu já tinha esquecido, sabe? Tô nem aí, eu quero saber mais disso daí, me conta. Sabag, me conta mais sobre Scrum, me conta mais sobre agilidade. Então eu acho que mesmo que certificações no geral possam ser baseadas num modelo que não é 100% garantido que o cara que tem a certificação mande daquilo, é uma boa porta de entrada pra você conseguir mostrar o valor além da certificação. E aí eu acho que entra muito do propósito de quem tá oferecendo também, sabe? Se o cara for um cara que só quer vender papel e quiser fazer um modelo de negócio baseado nisso, cara, ele vai fazer tranquilamente. Agora, se um cara tivesse ideia e quiser evoluir o propósito mesmo e usar isso como porta de entrada, cara, dá pra ele usar bem pra caramba. Isso, dê exemplo de agilidade, mas, cara, dá pra ser Microsoft, porque tem muito desenvolvedor Microsoft que só faz o feijão com arroz aqui. Cara, só, como é linguagem fortemente tipada ali que o framework te traz facilidade pra caramba, o .NET é sua mãe ali, você consegue programar o que quiser com ele te ajudando tranquilamente, tem desenvolvedor que para por aí. Alguém já pensou a certificação como uma porta de entrada pra fiscal desenvolvedor pra pensar tecnologia Microsoft além do arroz com feijão? Cara, que lindo, né? É uma bela porta de entrada. Sim, É, então, esse que é o ponto, acho que vocês resumiram bastante a certificação pelo lado obscuro, talvez, que é esse grande ponto, na verdade, não é nem a certificação em si, nem o sistema de certificação, mas talvez é como a gente encara ela, quando você vê esse tipo de coisa do mercado, exigindo esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento, que nem acho que o Daniel falou, é decorado, né, cara? Então, é a bíblia do Scrum, é a bíblia do Microsoft, do Microsoft C Sharp, sabe? Então, você precisa ter isso, tipo, decorado na sua mente, senão, cara, você não é uma pessoa extremamente certificada aí pra esse cargo, né? Então, talvez essa seja a maior crítica, mas, de novo, não é o modelo em si só da certificação, né? Mas talvez é como a gente usa isso, né, pra definir se uma pessoa é uma boa profissional ou não, né? É, e o ponto que a gente já tinha comentado é o processo de seleção também pra entrar nas empresas, o quanto mudou, porque antes de uma entrevista era baseado no script e focado totalmente no técnico, né? E hoje, as perguntas são mais brandas, conte-me um pouco da sua vida, da sua experiência, e aí a pessoa vai falando e ali, a pessoa que tá selecionando, Talent Acquisition, de People, ela vai conseguir pescar alguns insights para avaliar se aquela pessoa sabe ou não. Então, muito mais focado em comportamental e atitude do que propriamente técnico e certificação. Por outro lado, ainda acredito que a certificação é importante, porque nós contamos também com um processo bastante sistematizado de busca de candidatos na internet, e eles vão buscar essas siglas, não tenha dúvida. num mercado tão vasto e brando, vai pesquisar lá o CSPO, o CSM, o que for, para já fazer um filtro e trazer para as empresas de recrutamento e seleção. Aí justifica aqueles títulos com dois nomes, tipo, o nome e sobrenome do cara e 800 letrinhas de certificação. Exatamente, exatamente. Você estava falando disso, Daniel? Eu pensei em duas coisas quando você estava falando que é o jeito que a gente contrata na K21, é interessante, como a gente traz novos agile coaches, e eu lembrei que eu não sei quem da K21, quase exagerar o curso que tem em faculdade e qual que não tem, qual que tem em certificação e qual que não tem, eu não faço ideia do que cada um é formado assim. Ou seja, mesmo essa certificação que é a faculdade, já não é um sinal que para a gente na contratação é tão latente assim, não é um sinal de verdade. E aí o nosso processo seletivo que é peculiar, né? Sim. Não é fácil, mas é tipo, cara, trabalha com a gente uma semana, faz um freela de uma semana assim com a gente e se rolar, a gente trabalha junto. E se rolar não é, é tipo, se você demonstrar conhecimento técnico. se rolar é, cara, a gente tá se curtindo assim, tipo, tá rolando uma vibe boa, você curte trabalhar comigo, eu curto trabalhar com você, tá da hora. Então, beleza. Então, vem coisa técnica e a gente aprende junto. Se deu certo, é liga. E aí eu pensei nisso, pensando nisso, vendo no passado como que era, eu fico pensando, por exemplo, no desenvolvedor, como que você desenvolvia sem ter o Google, cara. Pensa nisso. Ah, amigos. A gente não pensa nisso, a gente não valoriza, a gente não valoriza a memória, por exemplo, que é um negócio que pra você fazer uma prova parrodona, você precisa de memória, a gente não valoriza porque o Google tem memória por mim, sabe? Se eu não lembrar como que faz um assert, sei lá, usando o RSpec, eu posso entrar no Google, achar e resolver. Então, acho que por isso talvez fosse tão valorizado o técnico. E a gente tem que começar a pensar nisso, cara. Você só saber instruções, ou você só saber onde tá o menu X, ou você só saber tal. Hoje em dia, você não tá competindo com outro candidato que sabe. Hoje em dia, você tá competindo com o Google que sabe. Você consegue saber mais que o Google, você consegue resolver a vida do seu companheiro ou do seu sistema mais rápido do que o Google consegue. Se você conseguir, beleza, ok, que bom. Se você não conseguir, procura outra coisa porque esse conhecimento o Google já tem, entendeu? Aí você vai pra comportamento, você vai pra habilidades que acho que o trabalho do conhecimento exige mais do que memória. A memória deixa pro HD, deixa pra nuvem, né? Deixa... Agora eu vou lançar uma provocação aqui, Edu e Lula. Um processo de seleção focado em comportamento tende a ter a seguinte premissa, o técnico eu compro, eu pago um treinamento, eu pago um curso, alguma coisa assim. Já o comportamento é uma coisa que é mais difícil de mudar. Atrelando isso, o assunto que a gente tá falando de certificações. Qual é a opinião de vocês? que o RH tem que mudar, que o RH tem que começar sem evitar urgente. Difícil, é uma pergunta bem boa essa, O Edu, você contratou bastante gente, né Edu? Você participa de processo seletivo. Sim, sim. Hoje a gente tá com várias vagas também. Edu, qual a fórmula de básica? Não, brincadeira. B, mais ou menos. A ideia dela é sobre 2A. Olha aí, passou. Tá certo. Então eu acho que entra num tema bom, Daniel, que você trouxe, que é quem que fomenta o mercado das certificações hoje? Se a gente for ver, a certificação é um meio. Um meio pra que fim? É um meio pra ganhar mais dinheiro, é um meio pra se recolocar no mercado, é um meio pra entrar no mercado, é um meio pra se reposicionar. Quem que tá, quem que incentiva? É um meio, inclusive, pra fazer dinheiro, né? Pô, é um meio de você começar a mostrar que você consegue vender treinamento. Então, quem são os players desse mercado, assim, no geral? Quem são os stakeholders desse mercado? Porque um desses stakeholders forte é o RH. Muito, muito, muito forte, que é quem tá procurando ali, quem tá headhunter e por aí vai. E a pergunta-chave que eu acho que a gente precisa de alguém de RH pra responder, a gente pode chutar, né? Mas a pergunta-chave que a gente precisa de alguém de RH pra responder é, funciona? Esse modelo ainda funciona? Porque se o modelo ainda funcionar, beleza, se o modelo estiver caindo, beleza, como que a gente consegue adaptar ele pra ele continuar servindo? Então, por exemplo, se você contrata alguém com certificação hoje, essa pessoa fica quanto tempo na sua empresa? Ela adere aos valores culturais da sua empresa, os valores que a sua empresa entende que são importantes, ou ela vem só com o domínio técnico? Ou ela não vem nem com o domínio técnico, vem nem com o comportamental? Ou o domínio técnico é só uma desculpa pra você pelo comportamental? Então, acho que, talvez, trazer alguém de RH ou quem faz bastante entrevista também, né? Quem já fez, acho que dá até pra fazer uma chamada. Aí, Edu, vou aproveitar que eu vi que o Edu fala, não, a galera tem que comentar mais e tal. Acho que um bom comentário pra galera deixar aqui é processos seletivos que já participaram que exigiam certificação e processos seletivos que eles participaram que não exigiam certificação e o resultado de cada um deles. Acho que é um bom, uma boa prova de conceito aí pra gente saber se o mercado tende a prosperar ou não, né? É, cara, e assim, quando você começou a falar, você comentou, pô, o RH precisa se reinventar, né? Eu acho que, sim, acho que eles são, essa galera toda, também é motivadora desse mercado também, né? Porque o contexto geral, assim, é geral, tá? Não vou... Geral é muito forte, talvez, vai? Mas a grande maioria da galera que trabalha com recrutamento, talvez não tenha os skills técnicos, talvez, e nem tenha por que ter, talvez, sabe? Tipo, porque a pegada é um pouco diferente, às vezes, né? Você quer saber, o que a gente comentou no começo da pergunta, né? Se era muito mais o perfil da pessoa ou os skills técnicos, né? Então, geralmente, nessas etapas de entrevista, você tem essa conversa inicial pra, junto com o RH, pra saber como que a pessoa se comporta em algumas situações, e aí, enfim, alguém mais de humanas, né? Na entrevista, pra entender um pouquinho da pessoa, mas eu acho que, como a parte de recrutamento falta, talvez, essa especialização técnica mesmo, ou até as empresas terem esse suporte pra galera que trabalha com recrutamento, né? De ter alguém junto pra fazer esse recrutamento com esses skills técnicos, elas, geralmente, essas pessoas colocam a certificação como um ponto interessante também, né? Um plus, né? Como se fosse um curso de faculdade ali, né? Pô, essa pessoa tem uma certificação, tem algo a mais aqui, né? Então, e às vezes nem entende a motivação principal daquilo, né? E o porquê, né? Daquelas certificações, né? E não fazendo aqui também uma caça às bruxas aí a galera de recrutamento, porque eu sei que não é um processo fácil. A gente tem umas quatro, cinco vagas abertas aqui com, sei lá, mais de cem pessoas cada vaga, no mínimo, em poucos dias de vaga aberta. Então, imagina você, sei lá, até selecionar alguns perfis bons que você acha que tem um potencial legal pra trocar uma ideia, sabe? Então, acaba que a certificação ou até outros pontos no currículo da pessoa chamem mais atenção mesmo, né? Não tem como fugir disso, né? Então, eu não sei o que vocês acham disso também, né? Se eu tô falando algo muito fora. Não, não, acho que é justamente isso aí que você tá falando. Um outro ponto que eu queria acrescentar também é que a demanda cresceu bastante nos últimos anos. Startups, diversas empresas que vêm crescendo exponencialmente e também vem crescendo a demanda de pessoas, né? Empresas que num ano estão com 80 funcionários de tecnologias, pro outro ano passam pra 200. tudo é tecnologia original, né? Hoje em dia. A transformação digital é isso. Nenhum business vai conseguir operar, nenhum business consegue operar sem tecnologia, então a demanda tá crescendo muito. E aí que a própria empresa se dá conta, assim, ó, eu não vou conseguir tanta gente certificada, minha demanda é muito maior. Onde que eu vou achar, né? É, onde que eu vou achar. Tem um exemplo bom, vou trazer dois exemplos bons, só que eu não sou suspeito porque eu vou falar o que a gente tá fazendo na K21. Só que um exemplo bom é o Nubank, por exemplo. A stack do Nubank, a maioria do código dele é em Clojure. E Clojure é uma linguagem funcional que você não acha, assim, não é, pô, de 10 devs que você falar, acho que um programa funcional razoavelmente bem, sabe? E não é em Clojure, vai ser em escala, sei lá. É, talvez um programa em Clojure ali. E eu tô chutando, tipo, índices altos, tá? De 100 talvez esteja 5, assim, sei lá. Tá, deu a mesma coisa de 1 pra 20, ok. O ponto principal é que se eles forem depender de uma comprovação anterior com Clojure, pra escalar, eles não vão escalar nunca. E aí eles precisam se reinventar pra conseguir manter a escala deles sem depender de um mercado que não existe, que é de, sei lá, treinamentos e certificações em Clojure. Então eles têm que se reinventar. E aí falando sobre se reinventar, né, então tomando parte desse eu falei, foi forte, né? O RH tem que se reinventar. O RH já está se reinventando. Então, por exemplo, acho que o que a gente faz na K21, os experimentos que a gente faz na K21 é bem interessante. Então, a gente vem experimentando algumas coisas na K21 e acho que a base dos nossos experimentos todos está pautada na colaboração. Então o Edu falou, por exemplo, do RH que não tem skill técnico pra avaliar se a pessoa sabe ou não aquilo lá que é essencial pra ela trabalhar naquela vaga. Semana passada eu estava dando treinamento de Kanban e aí é engraçado o treinamento de Kanban pra um monte de desenvolvedor e tinha no treinamento duas pessoas que eram do RH na empresa uma empresa do Rio. E aí uma das provocações no meio do treinamento é se os desenvolvedores pareavam, né? Desenvolvedor com QA e tal porque parear quebra filas individuais vai pra filas coletivas diminui risco com os sítios de Kanban ali por trás. E aí eu perguntei ah, vocês desenvolvedores vocês pareiam entre si? Aí eles dizem ah, a gente pareia. Vocês pareiam com QA? Aí eles falaram ah, às vezes a gente pareia. Vocês pareiam com designer? Aí eles falaram putz é mais difícil mas já rolou alguma vez vocês pareiam com RH? Aí eles falaram não Aí que entra o pulo do gato porque mais do que um papel pra mim hoje o que importa é cara, eu não conheço disso mas eu sei que o Daniel conhece Daniel, bora fazer junto esse processo seletivo aqui bora conversar com a pessoa junta e aí, por exemplo um processo seletivo que é muito melhor pra você ver skill técnico é você fazer um dojo com a pessoa faz um code em dojo com a pessoa todo mundo bota a mão no código junto e tudo mais o negócio se resolve muito, muito mais fácil Sabe que eu fiquei sabendo de algumas empresas que estão a empresa que eu trabalhava adotava essa estratégia o desenvolvedor o líder técnico participava da entrevista já pra fazer uma avaliação prévia pra não deixar pra dar o sim ou não lá na frente e tem empresas também que eu descobri que o desenvolvedor faz um período dentro do RH justamente pra rolar essa troca o RH acaba absorvendo algumas coisas técnicas e ele também acaba sentindo a dor do RH pelo que elas passam no dia a dia e aí você acaba tirando um risco que é até de imagem da empresa que são aquelas vagas estranhas aquelas vagas que você olha o anúncio da vaga e você fala o cara solicitou uma vaga de Java e o cara do recrutamento colocou JavaScript porque é só Java com script acho que a colaboração minimiza esse tipo de risco então uma dica boa pra se alguém for dar alguma dica pra RH ou se tiver alguém de RH ouvindo eu acho que é essa colaboração supri essa necessidade de meios extremamente formais e duvidosos de se conseguir comprovar skills mas assim indo ao encontro de a certificação ser o divisor de águas do profissional bom ou ruim esse tema polêmico nem mesmo a faculdade hoje em dia é um parâmetro divisor eu tenho um amigo por exemplo que não tem nem faculdade ele é diretor de agência de publicidade fala inglês fluente aprendeu sozinho tecnologia programou durante muito tempo na vida também ele é um profissional muito muito fora da curva bastante autodidata e ele percebeu que a faculdade não fazia sentido pra ele mas eu vou trazer o contraponto que ele é um profissional fora da curva a maioria tá na média por isso se chama média então é óbvio que ninguém se enxerga necessariamente na média pra mim um caminhozinho padrão me colocando na média um caminhozinho padrão que funcionou bem e talvez funcione pra quem estiver buscando certificação é cara eu fiz faculdade consegui um estágio por causa da faculdade e do estágio eu comecei minha carreira então pra certificação também eu já ouvi muitas histórias assim que é cara eu tirei uma certificação por causa da certificação consegui um trabalho por causa do trabalho beleza funcionou a área de TI veio pra quebrar todos os paradigmas é o universo mais plural de profissionais e pessoas que existe exatamente e até pra gente colocar um resumo uma opinião final nossa em cima desses pontos até porque a gente já falou de vários assuntos que na verdade o episódio sobre certificação ele ia ter esses ramos também em outras áreas a gente falou de processo de recrutamento profissionais de outras áreas como principalmente RH participando desse processo também a gente falou de educação do formato de certificação que existia e hoje o que vocês veem até como opinião final do episódio como é que vocês enxergam resumidamente isso o mercado principalmente até o mercado de certificação e as empresas como é que elas estão encarando isso na visão de vocês o que eu vejo as empresas estão dando cada vez mais valor a conhecimento e não certificação qual que é a minha métrica pra isso ano passado eu dei treinamento o ano inteiro pela K21 treinamento dentro de empresas e nenhum desses treinamentos era com certificação oficial de algum órgão só que cara as empresas estão comprando treinamento por que? porque elas acreditam muito no trabalho da gente na K21 e pra isso não precisa de um papel emitido por algum órgão específico então esse é uma métrica então acho que as empresas estão procurando novos meios legal e a minha acho que o meu ponto final sobre certificação é não acredite friamente em todas as certificações que você vê no mercado não é porque é uma certificação que vale alguma coisa então eu posso inventar muito bem agora o Lula Certification e falar que eu gosto de tal coisa e não necessariamente vai representar ou pode representar então é analise criticamente e eu acho que o meu principal ponto é aproveita o que vem a rebó com certificações então por exemplo se você vai tirar a certificação que tem uma prova que é difícil cara aproveita o seu tempo de estudo sabe você vai estar estudando sobre um negócio cara pega o estudo disso se você vai tirar uma certificação que você tem um treinamento presencial ali de um tempo cara aproveita o conhecimento de quem está na sala aproveita o conhecimento do instrutor aproveita caso prático aproveita a colaboração disso para você ir além porque as vezes as conexões as relações que você vai ter vai valer muito mais do que o papel que você vai pegar por exemplo para quem está recrutando vai sentir na pele o que é tirar uma certificação então se você está colocando lá que precisa ser Certified Scrum Master para entrar na sua empresa vai lá fazer o Certified Scrum Master vai ver se é uma certificação que prova mesmo ou não conversa com as pessoas que estão lá para ver o nível de conhecimento dela sabe então bota a sua pele no jogo também e vai ver se o seu processo vale a pena ou não com base no dia a dia e na realidade então essas são as minhas principais dicas a minha dica que eu vejo é que a certificação não pode ser um motivador de ego ou de vaidade tem que ser mesmo uma porta de entrada um pontapé inicial dos estudos ou quem já tem experiência faz a certificação para ter o selo mesmo para fomentar aquilo que sabe e como bem o Lula falou colaborar com a galera fazer parte do network fazer muita troca de experiência a gente tem múltiplos ambientes ambientes multiculturais que cada um tem a sua realidade não é só a certificação que vai ditar isso mas sim a atitude comportamento e tudo aquilo que você sabe faz a certificação eu acho que as empresas também estão cada vez mais valorizando o profissional que investe em si mesmo eu mesmo nos últimos no último ano e meio dois anos investi bastante em mim em meus estudos e isso deu para colher excelentes frutos é muito bacana a troca LinkedIn mesmo é uma rede social número um para mim onde rola bastante troca de conhecimento com a galera então não é só a certificação que dita isso mas também a sua atitude de querer buscar cada vez mais muito bom muito bom eu compartilho bastante com a opinião de vocês sobre esse ponto acho que tirar a certificação por tirar acho que isso a gente já passou dessa época só por ter um título lá o lance do MVP o lance todo que a gente tinha acho que algumas empresas fazem isso mas tomem cuidado com até lugares que exijam isso porque provavelmente acho que tem esse lance que o Daniel falou de vaidade e tudo mais dentro e aí isso puxa outras coisas ruins que a gente já está acostumado no mercado a ver mas ao mesmo tempo eu vejo que sim o que o Lula falou é bem verdade as empresas estão em busca de conhecimento isso é muito verdade porque grande parte da galera daqui por exemplo da empresa do GetNinjas não tem uma faculdade não tem até nenhum curso de programação especificamente uma boa parte da galera é autodidata veio daqueles tempos que a gente começou a usar o Stack Overflow de maneira correta e depois aí ficou ruim aí está ficando melhor e aquelas ondas então acho que muito tem disso também do conhecimento que essas pessoas têm o desafio sim acho que é de encontrar isso no meio de tanta coisa que a gente vê de tantos perfis de tantos currículos acho que por isso que eu gosto muito dessa ideia de ser mais colaborativo com o RH inclusive a gente está com esse movimento também aqui que antes a gente no comecinho aqui uns dois anos e meio três atrás quando a gente não tinha alguém de recrutamento específico na empresa a gente acabava fazendo a entrevista avaliando o perfil vendo o skill técnico e aí o RH era mais um lugar que a gente mandava a pessoa para assinar o documento então era mais um departamento pessoal do que só exclusivamente do que lidar com pessoas de verdade então a gente está nesse movimento de envolver também nas entrevistas nas conversas até nas decisões nos comitês que a gente faz para provar um perfil ou não para a vaga a gente envolve também porque é aquilo como que a gente vai sentir a dor de recrutamento e como eles vão sentir a dor de tecnologia também com o RH se a gente não convive junto enfim acho que esse é um papo até para a gente fazer depois sobre recrutamento e envolver até alguém de RH excelente pauta dá para fazer um dev na estrada de duas horas parte 1 parte 2 e 3 quem sabe gostei do tema do RH sim sim mas bom acho que é isso galera acho que deu para a gente dar um overview do que a gente da experiência que a gente já teve com isso acho que de vocês também que trabalham em uma empresa que tem essas certificações que dá cursos para isso treinamento acho que é legal também falar sobre isso tem esse viés sim mas foi legal que vocês deram opiniões bem boas mesmo que não privilegiem esse lance da certificação mas acho que é isso que é legal de pegar pessoas de vários vários vieses vamos dizer assim então acho legal e se vocês quiserem fazer um jabazinho também na K21 fique à vontade e lembrando que esse episódio não foi patrocinado então é porque vocês estão sempre aqui então manda ver só para fazer uma divulgada do diálogo que o Lula falou do RH mas esse ano foi o ano que nós mais tivemos eventos de RH ágil olha que legal em Floripa tivemos em São Paulo promovido pela K21 RH Summit foi foi um evento excepcional foi muito bacana e terão outros eventos muito bom aguardamos muito bom eu quero não vou fazer um um anti jabá vou inovar um contra jabá se você tiver querendo tirar a certificação só por tirar não vou fazer pode vir pode vir vem tirar qualquer K21 que a gente vai mudar essa sua ideia a gente vai além disso a gente vai além disso que é o que aconteceu comigo né vem Edu venha para o lado negro da força então é Certified Scrum Master produtial Certified Scrum Developer é uma certificação que estou dando hoje o termo de Certified Scrum Developer animal eu falei no outro episódio cara todos os desenvolvedores vão fazer mas não por causa da certificação então pronto esse é meu jabá acabou muito bom valeu gente bom muito obrigado pela participação de vocês aí o Lula já é o terceiro episódio o Lula já acho que sim o terceiro vai ser sobre o RG brincadeira terceiro eu já dei spoiler será né obrigado Daniel também pela presença bom fiquem sempre à vontade para sugerir temas para a gente acho que esse tema de certificação até o Lula que sugeriu para a gente bem legal isso então se tiverem coisas para falar aí mas eu sei que vocês têm bastante conteúdo para compartilhar que a vontade que é a casa de vocês se a galera quiser seguir no Twitter vou deixar meu Twitter aí Daniel vai deixar o LinkedIn se quiser mandar mensagem qualquer comentário e tal bora trocar ideia porque o tema é bom vou fazer umas 3 horas de programa valeu Edu pelo convite né o próximo vai ser com o Ramon a gravação vai vai ser valeu gente muito obrigado tchau tchau este podcast foi editado por Aerolitos edição inteligente tchau 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 tchau